O presidente do sindicato, Ricardo Stapetit, fala com exclusividade para a TV Pente Pintura sobre a nova gestão e a Feitintas 2010. Confira! Eu fui convidado pelo Dr. Roberto Ferraiolo, que era o presidente antes da minha gestão, a participar da diretoria do CityVesp, isso no ano de 1989. E eu lembro que na ocasião eu fiquei muito feliz com o convite, me senti prestigiado a participar de uma entidade que representa, representar o setor, e eu aceitei de bate-pronto o convite do Roberto. E aí tivemos uma surpresa na história do CityVesp, que teve uma chapa de oposição, nós tivemos uma chapa de oposição na ocasião. Foi até curioso que aqui na Paulista teve até, tipo, campanha, bandeira das duas chapas, boca de urna, foi um negócio bem de eleição mesmo. E por incrível que pareça, a primeira votação empatou, empatou. O número de associados votaram igualmente para as duas chapas. Aí teve uma segunda eleição que nós ganhamos, né, nossa chapa ganhou. Então esse foi o meu primeiro mandato, e cada mandato são três anos, então na verdade eu completei sete mandatos. Então são 21 anos na diretoria do CityVesp. E nesse último mandato, que terminaria agora em maio, foi que aconteceu um acidente com a saúde do Dr. Roberto, que ele teve o ABC, e que impossibilitou que ele continuasse nessa jornada dele, nessa contribuição para o setor. E aí ele me convidou para que eu fosse o substituto dele nessa empreitada, né. Que também me orgulhou muito, né, assim como na primeira vez do convite há 21 anos atrás, também me deixou muito orgulhoso pela confiança, pela consideração desses 21 anos juntos, e ele reconhecer que eu poderia assumir essa posição perante o setor de tintas. Na verdade eu aceitei o convite com esses dois sentimentos muito fortes. O de orgulho e o de responsabilidade, de uma certa apreensão, de assumir esse posto de presidente do CityVesp. O que eu considero muito importante que é a cooperação. Por mais que os associados são concorrentes, são fabricantes de tintas, estão trabalhando no mesmo segmento, mas eu não acho que isso impede a cooperação entre essas empresas, né. Eu penso que para a gente promover esse aumento de consumo de tinta no país, a gente precisa trocar a competição pela cooperação. Então, a gente perdeu um pouco esse espírito de um ter que tirar do outro, parece uma arena de guerra, né. Então, na verdade, assim, vamos trocar isso por cooperação, vamos fazer ações em conjunto, e o CityVesp ter um papel importante nisso, como um motivador dessa cooperação entre as empresas, no sentido de criar ações para que esse bolo possa realmente crescer. Então, resumidamente, trocar a competição pela cooperação. CityVesp, na verdade, tem colaboradores, tem clientes e, então, assim, se assemelha a uma empresa. E dentro de uma empresa, os clientes estão para serem, para terem as suas demandas atendidas, para terem as suas necessidades atendidas. E os colaboradores aqui têm que ficar atentos a essas demandas, a essas necessidades, para poder criar serviços, para poder criar ações que possam beneficiar. Tudo isso vem de uma cultura minha, que eu chamo de metanoia, né. Que a essência dessa cultura é justamente valorizar muito o ser humano. A gente criar... Teria até um desafio essa cultura, criar empresas éticas, prósperas e humanas, né. Porque, muitas vezes, a gente vê empresas por aí até de sucesso econômico, né. Mas o quanto elas são humanas, o quanto elas são... Muitas vezes são prósperas, mas o quanto elas são éticas e humanas, né. Então, na verdade, essa é uma cultura que promove a valorização do ser humano dentro dos negócios, né. E como eu vejo o Citivesp como um negócio, apesar de ser em fins lucrativos, né. Uma entidade não tem fins lucrativos, mas ela tem o mesmo princípio da empresa que tem fins lucrativos. É servir alguém. As empresas estão a serviço de alguém. As empresas deveriam, pelo menos, estar a serviço de alguém. Deveriam ter uma causa. Por que nós existimos? Para atender uma demanda, para atender um cliente, para atender uma necessidade. Que, no fundo, metanoia é um pouco isso. Se tuvesse que fazer uma síntese da palavra metanoia, é uma mudança de modelo mental. É uma nova forma de ver negócios. É uma nova forma de ver as coisas como elas... Quebrar paradigma, né. É uma forma diferente de ver. E, então, assim, mudança de modelo mental. Porque sem essa mudança, se você não mudar a consciência, dificilmente você muda o que se está fazendo, né. Então, é isso. É uma forma de... Uma gestão. Uma cultura de empresa, de gestão de empresa. Se tivesse que ter uma tradição de promover eventos no setor, eu citaria como os principais eventos Auli Tintas, que é uma Olimpíada, né. Uma Olimpíada no nosso setor de tintas em que chegam a participar quase 2 mil atletas das empresas associadas. E é bacana porque, por mais que seja uma competição esportiva, na verdade, ele reúne os colaboradores das empresas de tintas. E isso gera um clima de confraternização, até daquela minha famosa cooperação que realmente pode ocorrer nesses eventos, né. Por mais que seja uma competição esportiva, mas tem esse caráter de confraternizar. Existe também o Prêmio Fornecedor do Ano, que eu considero um pouco diferenciado no caso do CityVesp. Ele foge um pouco daquele tradicional, no sentido, dois aspectos eu destacaria do Prêmio Fornecedor do Ano. Primeiro são poucos prêmios, assim, a gente procura concentrar em sete categorias. E a outra característica é assim, a transparência com que a gente faz a apuração desses votos. A gente convida tanto os associados como os fornecedores, aqueles que concorreram ao prêmio, a participar da apuração. Isso também é um prêmio que a gente vem fazendo há muitos anos e que a gente acaba entregando os troféus para os vencedores num outro evento tradicional, que é o jantar de final de ano do CityVesp, em que nessa ocasião a gente tem alguns eventos no jantar. Um deles é a entrega do Prêmio Fornecedor do Ano. No jantar também temos um outro evento tradicional nosso, que é o Galão de Ouro. É uma homenagem para os colaboradores do setor que estão completando 25 anos de setor. O setor de tintas foi um projeto que nasceu em 1998. E qual era a ideia na época? Bom, o setor de tintas carece de um evento específico para ele. Existiam outros eventos que tratavam de uma forma mais ampla, construção civil, material de construção, mas não especificamente tintas. Então, nós como CityVesp, como entidade de classe, consultando nossos clientes, sentindo a necessidade dos nossos clientes, eu acho que é lá que nasce tudo, as demandas dos nossos associados que geram as nossas ofertas. Então, a gente percebeu que tinha espaço para fazer um evento, uma feira, em que a gente reunisse os fabricantes de tintas para mostrar para um público direcionado o que as empresas de tintas fazem. Tivemos muitas dificuldades de realizar a feira, mas realizou, aconteceu, fizemos a primeira edição. Como primeira experiência, foi um sucesso. E isso nos inspirou a dar continuidade. E assim por diante, de dois em dois anos, viemos fazendo em 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 e, finalmente, agora, em 2010, estamos na sétima edição. Os visitantes, eu diria que são três focos, assim, bastante direcionados. As lojas de tinta, que são quem distribui os nossos produtos, os pintores, que são quem usam os nossos produtos, e um influenciador que não usa, mas que seriam os arquitetos, engenheiros, que, na verdade, influenciam muito a decisão de que produto vai ser usado. Então, esses três públicos são os públicos que a gente direciona as nossas atenções. Lógico que teria um quarto público, que é o consumidor final, que também visita a feira, que também quer conhecer as novidades, também estaria inserido nesse contexto. A gente estabeleceu até um certo objetivo, um certo desafio para essa feira de 2010. A gente quer trazer pelo menos 30 mil pessoas. Existe um trabalho direcionado para que venha, lógico, 30 mil pessoas com qualidade, dentro daquele foco que eu falei. A nossa feira tem um caráter um pouco diferente. Eu gosto também de promover negócios na feira. Eu acho que feira não devia ser só relacionamento. Lógico que é muito importante, é fundamental, mas também pode ter o caráter de negócio. Talvez deva ter o caráter de negócio. Então, eu acho que a Feitintas tem um pouco disso, sim. A gente vem estimulando os expositores para que utilizem a feira também como um caminho para fazer negócio. Os dias que vão acontecer a feira agora em 2010 é do dia 22 de setembro a 25 de setembro. Começa numa quarta-feira, termina num sábado. Nós temos vários eventos que ocorrem simultaneamente com a feira, que são palestras. A Procor trouxe, inclusive, uma pessoa de Portugal, uma estudiosa do assunto da cor, que vem lá de Portugal fazer uma palestra aqui para a Procor. É um evento que costuma... Já também é uma tradição na Feitintas. A gente tem feito outros anos e sempre traz um público muito selecionado, muito ligado à cor. Hoje, cor é uma coisa muito forte presente no setor de tintas. Então, como o nome já diz, a Procor é uma entidade que promove cores e está trazendo essa palestrante para que possa abordar esse tema com profundidade. Então, assim, Feitintas realmente vem se consagrando como um evento de sucesso. Existe um site que pode ser visitado, www.feitintas.com.br Lá tem várias informações, planta, expositor, localização e é isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto